Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu organizo as minhas fotos assim que eu chego de um ensaio e descarrego as fotos no Lightroom a fim de deixar meu ensaio mais fácil de organizar, mais produtivo e mais ágil quando eu vou começar a tratar minhas imagens. Vamos lá? Inicialmente eu quero dizer que a minha forma de tratar é uma entre milhares de formas possíveis. Não estou dizendo que minha forma é melhor do que a das outras pessoas inclusive eu quero bastante conhecer a forma com que vocês organizam suas fotos por favor deixem nos comentários que eu também vou aprender com vocês é apenas a forma com que eu tenho trabalhado nesses últimos anos. Também quero dizer que eu já tenho vídeos sobre como você fazer a marcação das imagens colocar estrelas, rotular por cor, palavras-chave, filtros então tudo isso já está documentado no canal Tratando Foto está aparecendo um izinho acima à direita em relação a esses assuntos então eu vou caminhar um pouco mais rápido porque a teoria de como você fazia as marcações nas imagens do Lightroom já existe mas é muito simples, não é um bicho de sete cabeças não. Cheguei de um ensaio, descarreguei todas as fotos do ensaio aqui numa pasta nesse caso aqui vai ser Gley Tratando Foto é um cantor Gley Anderson para falar a verdade esse ensaio tinha bem mais fotos só que para ficar mais fácil no vídeo eu coloquei algumas fotos do ensaio senão ia ficar um exercício muito repetitivo e pouco produtivo para vocês mas vamos supor que são todas as fotos do ensaio a primeira coisa que eu faço, se eu tenho tempo livre se eu chego à noite e só vou tratar as fotos de manhã é uma coisa que facilita demais a gente visualizar as imagens de uma forma mais rápida então eu vou aqui em Biblioteca Visualizações e Criar Visualizações um para um eu já fiz isso aqui é um procedimento bastante demorado mas depois que você faz isso você consegue eu vou apertar F aqui para ver a imagem inteira você consegue mudar de uma imagem para outra e ele não fica dando aquela carregada lenta deixando o seu processo de trabalho mais demorado então a demora ele faz dependendo da quantidade de imagem e do tamanho dos arquivos ele faz por um tempo pode ficar alguns minutos dependendo se você tem mil fotos ele pode ficar até horas fazendo isso mas se você tem tempo eu aconselho já se você tem pressa, não você não faz isso uma outra coisa que eu faço aqui em Foto e eu sempre deixo selecionado avanço automático pelo menos nessa fase do tratamento de imagens isso vai fazer que se eu estou em uma imagem por exemplo vou apertar F para ver ela em tamanho inteiro se eu faço uma marcação vou apertar por exemplo 3 para dar 3 estrelas a ela ela automaticamente dá 3 estrelas e passa para a próxima imagem não preciso apertar 3 e a setinha para a direita para passar então já poupa um clique aí para mim então é mais uma coisa vou clicar na foto de novo vou apertar 0 para tirar as estrelas como eu apertei 0 fiz uma marcação ela já pulou para a foto da direita isso é muito útil para mim então eu gosto de estar sempre ativado esse avanço automático agora eu vou fazendo 3 ações em uma imagem ou rejeitando ou não fazendo nada ou sinalizando isso a gente faz da seguinte forma o X vou apertar X agora ele rejeita a foto nota que a foto fica com uma bandeirinha preta mas ela não vai embora ela não é deletada nada acontece ela simplesmente está rotulada como rejeitada e o P ele sinaliza a foto então eu noto que agora ficou uma bandeirinha branca e se eu não fizer nada se eu for passando com setas direita e esquerda ele não faz nada com a foto e se eu tenho uma marcação e quero tirar essa marcação basta apertar U e aí agora removi o sinalizador então o que é que eu vou fazer eu vou ver todas essas fotos aqui alternando entre passar para a direita ou seja não fazer nada com ela não rejeitar nem sinalizar rejeitar apertando X e sinalizar apertando P então eu vou apertar F aqui para ir para a tela inteira e aí eu vou eu sei que eu tenho 3 fotos similares eu gostei mais dessa aqui então aperto P já vou para a próxima então eu tenho essa foto essa são muito próximas eu quero uma dele olhando para baixo eu gostei dessa vou apertar P agora eu estou ele olhando gostei dessa também apertei P as outras eu não estou rejeitando estou apenas movendo essa aqui eu não gostei mesmo porque o Gley que é o da direita ele está desfocado e eu não quero isso é o CD dele inclusive então eu vou rejeitar essa foto vou apertar X ok essa aqui também ele não está com o olho bem está piscando apertei X também essa aqui deixa eu ver se tem outra tem essa aqui eu não gostei mas não quero apagá-la então apenas passo para a direita essa aqui eu gostei P e acabou beleza primeira parte já foi agora você pode ver que essas imagens estão rotuladas onde tem X é porque eu rejeitei onde tem a bandeira branca é porque eu sinalizei e tem umas que não tem nada que eu não quero que ele faça nada com elas por enquanto e agora eu vou filtrar nessa mesma pasta eu quero ficar apenas com as sinalizadas então tenho esse menu aqui da direita com filtros eu vou clicar onde diz a bandeirinha dos sinalizadas e a partir de agora eu tenho só fotos sinalizadas ok eu vou fazer uma segunda rodada para ver se eu quero realmente tratar todas elas as sinalizadas ou se alguma eu quero deixar de sinalizar então vou mais uma vez apertar F a gente só tem agora 13 fotos de 34 tá então vou tratar vou tratar as duas por exemplo eu gosto mais dessa aqui não quero tratar essa então eu vou tirar a sinalização dessa vou apertar U e aí ela não está mais nem na pasta como o filtro ela está na pasta mas não está filtrada então deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu quero deixar de tratar essa aqui eu também não quero mais tratar ela vou apertar U para remover o sinalizador ok agora das 13 fotos eu só tenho 11 fotos eu já vou tratar essas fotos aqui são as 11 que eu vou entregar para o cliente a qualquer momento eu consigo ter acesso às outras imagens desativando os filtros basta apertar CTRL L eu vou apertar agora tenho acesso a todas as imagens ou CTRL L novamente para filtrar agora é a hora de eu rotular por cores a rotulação por cores eu utilizo quando eu começo a tratar a imagem particularmente eu uso duas cores são cinco cores possíveis se você viu o videozinho se não você pode clicar aqui com o direito se quiser e aí definir rótulo de cor vermelho, amarelo, verde, azul e púrpura eu gosto de utilizar a cor vermelho no caso 6 se eu clicar 6 ele transforma em vermelho e se eu apertar 9 ele transforma em azul eu gosto de usar o 6 para uma foto tratada no Lightroom só que ainda precisa ir para o Photoshop é assim que eu faço então se essa foto aqui eu vou apertar vou para o menu de revelação vamos supor que eu dar um tratamento aqui apenas contraste claridade e um pouquinho de saturação vou voltar para a galeria para a biblioteca só que eu preciso ir para o Photoshop ainda para fazer alguma coisa alguma edição alguma coisa que eu quero tirar nessa imagem aqui então eu vou rotular ela de vermelho apertando 6 e vou fazer todo o tratamento no Lightroom de todas as outras imagens se tiver uma imagem que eu tratar no Lightroom que eu acho que está perfeita que não precisa ir para o Photoshop eu já sinalizo ela como azul então vamos supor deixa eu pegar uma imagem aqui qualquer essa aqui vou para o módulo revelação eu vou fazer um tratamento sei lá em preto e branco vou aumentar contraste claridade aumentar um pouco a exposição aumentei demais aqui ok vamos supor que eu acho que isso aí está ao máximo que não precisa fazer mais nada então vou voltar aqui para a minha biblioteca só para ficar mais fácil eu vou pintar ela de azul vou apertar o 9 e essa foto ela já está finalizada ela não tem mais o que fazer já essa aqui eu preciso ir para o Photoshop então o que é que eu faço eu vou para o Photoshop com ela agora também vou fazer qualquer tratamento vou apertar Ctrl E e vamos supor que no Photoshop eu vou aplicar um filtrozinho um filtro de resfriamento vamos supor que eu fiz isso aí já estou feliz salvo Ctrl S e agora quando eu for para o Lightroom novamente ele vai ter duas imagens a imagem do Photoshop que é essa aqui .tif ok e essa imagem aqui .cr2 que é o RAW e merece estar em vermelho só que essa aqui já é a final então vou transformar ela em azul apertando 9 a tecla de atalho e eu já tenho duas fotos finais a azul essas duas azuis aqui que eu já posso exportar se eu quiser então eu vou fazer isso com todas as outras imagens o que eu tratar que está legal eu transformo em azul apertando 9 e o que eu achar que ainda carece de algum outro filtro no Photoshop eu aperto 6 para se transformar em vermelho todas essas imagens vão ter um rótulo ou vermelho ou azul agora para dar continuidade que eu estou fazendo eu vou transformar todas as demais em azul como se eu realmente vou apertar 9 como se eu realmente tivesse tratado e finalizado todas essas imagens aqui apenas essa ficou vermelha porque ainda precisava de Photoshop e aqui foi Photoshopada está aqui depois eu vou ficar com as fotos azuis que são as fotos que eu vou exportar para algum canto então eu vou filtrar não só a sinalizada mas eu vou clicar aqui no azul também e aí a vermelha foi embora eu tenho agora 11 fotos de 35 e o que eu vou fazer é dar estrelas para essas imagens não mais porque vai influenciar meu tratamento mas a fim de organização eu vou fazer duas coisas vou dar estrelas então eu vou ver todas as 11 fotos e um teclado numérico 1 a 5 eu vou dar as estrelas então supor que eu dei 4 estrelas nessa note que conforme eu vou dando as estrelas ele já passa para a próxima foto 3 nessa 3 nessa ok então cada foto agora já tem a sua estrelagem depois eu gosto também de classificar elas em palavras-chave então eu vou selecionar todas essas aqui e eu já tenho algumas palavras-chave aqui que eu criei também tem um videozinho que você pode clicar aí com um izinho acima à direita para saber como criar palavra-chave mas eu quero realmente enquadrar todas essas aqui em ensaios e bandas então nota que aparece uma etiquetazinha aqui significa que ela agora tem uma palavra-chave por fim para não ficar muita imagem que eu não quero no meu HD eu tiro os filtros apertando o ctrl L eu vou aqui em editar selecionar por sinalizador rejeitada então ele seleciona apenas as rejeitadas aperto o del e excluir do disco e agora eu vou ficar com a pasta apenas com imagens tratadas tratadas que precisam ir para o photoshop e as que eu não tratei mas que quero que fique aí por qualquer coisa vai que o cliente quer uma outra versão alguma coisa parecida eu tenho essa informação aí e se eu quiser eu posso voltar ao filtro apertando ctrl L ele vai sinalizar só as azuis e eu posso apertar ctrl A para sinalizar todas para selecionar todas e arquivo exportar para mandar as fotos para jpeg e exportar enfim eu já tenho um vídeo também ensinando a mexer no menu exportar e é assim que eu filtro as minhas fotos quando descarrego ela do meu cartão de memória para o Lightroom se você gostou do vídeo você pode curtir e compartilhar que toda semana você já sabe tem vídeo novo no canal tratando foto meu instagram está aí na tela muito obrigado por sua atenção e boas fotos tchau tchau